Ó, tá não, tem dois ali. Ah, é o álcool ali. Eu vou matar, eu vou matar. Eu me matei, é só apertar E que pega. Conseguiu? Não, peguei não. Aperta e segura, aperta E e segura. Pegou? Pô, ave maria. Nossa, perdeu esse luta ai. Vazou. Nossa, que lag. Vai direto, vai direto, vai direto. Tem outra aqui em cima aqui ó. Correu aqui ó. Dá o build aqui pra E ajudar ai. Não sei se tem luta ai em cima cara. Dá uns dois ali. Eu vou morrer muito rápido. Porra que me derrubou esse caralho ai ó. Que isso meu irmão. Não. Ah não porra. Que foi? Ah, essa porra desse passarinho nojento cara. Joguei pra dentro da água, ele tá voltando. Fica brigando ai ó. Tá aqui na frente. Não leva muito a marido relapada não. Não leva muito a marido relapada não. Não leva muito a marido relapada não. Não leva muito a marido relapada. Mas até a marido relapada não. Não leva muito a marido relapada não. Não leva muito a marido relapada. Peguei, peguei Tá na água ele? Vou jogar aqui no copo Jogo, jogo Ele ta com porção ai de 7? Deixa eu ver Tá não Cadê ele? Tomiu Tô acertando aqui, a mira não tá pegando Não é Kô, bota Ai, ai, ai Ah! Uh! Taca, tá bem! Taca, tá bem! Taca, tá bem! Ah! Cansei. Tá saindo! Não troca com ele tudo, se ele te acertar primeiro não. Só se você consegue. Eu vou acertar primeiro, hein? Beleza. Se eu quiser acertar, tu se sai. Só assistiu. Tu deve tá vindo aí já. Obrigado. Tinha que pegar 7 desse cara aqui, tá impecável. Mas esse aqui também tá impecável. Então, tem que pegar esse. O meu não tá. O meu tá normal. Cadê ele? Correu? Fiquei e subiu. Foi lá pra cima. E subiu a escada. Subiu. 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 Dm tap que quente lá. Fiquei e paguei uma guerra found. Já está descendo, Peixotão? Tô descendo, mas eu... Peguei um set aqui. Tem set? Tem set aí? Parabénse. Se não tiver, até aqui embaixo tem um do cara aqui. Tô descendo. Pegou a arma? Peguei uma lança aqui de dragão. Quando é que tem o corpo dele, já aqui? Não sei, o peixoto que viu. Ali atrás eu já mostro pra ele. Aquele que tá lá em cima da pedra? Sim, um em cima da pedra. Aqui, ó. Isso, tá lagando. Tá ali, tá ali. Tá ele? É ali. Tá ali em cima, tá ali em cima do carro. Tá não, pô. Desceu? Pega do outro lado, do outro lado do copo Atrás, pega ele por trás Aperta pra realaga, filho O outro tá vindo, eu acho O outro tá vindo Caralho, se fodeu Pegamos outro luto deles Demorou É, já recuperou o nosso que a gente perdeu Exato Tá sem elevador, né? Fodeu Tá sem elevador, você tem que pegar um elevador, botar pra frente E... vou tirar Praça de bicho Nas porra, me derruba, me fode Peraí Será que eles foram burros demais pra não botar cama aqui perto? Será? Tchau 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 aqui peixotão ainda é porque eu não tô conseguindo botar a porta de volta velho tu tirou a porta no elevador vou botar a porta é vou ficar bugado essa bosta elevador tem que deixar sem elevador aí se tivesse mais dois caras a gente já quebrava aquele cofre rapidinho adoro brigando e dois quebrado é facinho cara cara eu o 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 do o o a o o o o v o o o o o Calma, calma, se for o Eder, deixa eu tirar a X1 coisa. É o Eder? Oh, deve ir. Já pegamos o LUT ali. No primeiro LUT. Aí lá. Desce. Desceu! Desceu! Desceu, desceu. Tá correndo. Amar com o Malco Outro loot Peixotão Porra Já tamo na vantagem De um loot O que é esse peladinho aqui? Peixotão Não, to só de lança e build pvp Peguei, peguei Eu tava pensando que o alcoói que tava em cima do cofre dos caras era um maluco Isso é louro Ele vai ficar puto agora Só o lado de mim Pronto Ó, tá ali, tá ali um ainda Tá onde? Tá em frente a base, correndo aqui Ele tá com o ult? Tá pelado Tá pelado Vou ficar subindo e descendo com o ult Tá com o ult Dei dois hits Falta só mais um Ele tacou muito já Se fechando o co- Matei, matei Não tem nada É, tá só pelado mesmo Eles estão teleportando, tá ligado? Eles estão largados Tá um pouco largados Vai É É É É É Agora eles não voltam mais também Que hora é? Cinco horas já? É porra, quebraram nossas coisas Pega a bomba pra instalar esse porta, hein? Tem que mudar pra carga Será que tem loot ainda aqui? Acho que não tem loot mais não, né? A gente já pegou três loot dele Acho que tem um ainda aí Tem mais um só Pode ter mais, né? Não Se não Seria só com o loot do corpo E botar o cofre A gente vai tentar quebrar alguma coisa Ah 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 Tá Ah 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 Ai ai Esse CDM escrito na base ficou muito foda O cara fica puto Vai ser por isso que ele falou de casinha Que foda Eles disseram o que? Eles brincando de casinha demais e não faz nada no pvp Eles falando A gente tinha que tentar fechar pelo menos um muro em volta dessa torre para os caras não quebrar a torre fácil Quando a gente começar a quebrar um muro a gente já desce Então vamos lá 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 Vamos lá